Salve galera do canal Prisioneiro 84, não sei se nenhum aí Vim aqui hoje pra contar mais alguma coisa para vocês Fazer mais algum relato e ao mesmo tempo aí mandar um salve Para alguns inscritos aí Em primeiro lugar, vou mandar para o Lucas aqui da Tipuatira, aqui Zona Leste Esse rapaz aí nós batemos um papo, ele veio aqui na minha casa Buscar uns aparelhos da Claro Que nós cortamos os canais da internet aqui Que está muito caro essa Claro Aí nós cortamos e ele veio buscar Ele era o motoboy que veio buscar Aí chegou aqui, ele está chamando ali um nome Aí eu saí lá fora, quando eu chego lá Ele, Prisioneiro 84, não vocês iam? Eu falei, caramba, eu falei, entra amigão Aí batemos um mó papo E isso demonstra pra mim o reconhecimento do trabalho que está sendo feito E que os objetivos estão sendo alcançados Porque nós batemos um mó papo E eu vi que ele entende o que eu estou falando aqui O que eu estou querendo dizer sobre a violência Sobre nós, preto, pobre, periférico E branco, pobre, periférico também Que está incluído nessa parcela aí Que está sendo marginalizada, que está sendo excluída Sem ser vitimista No contrário, né? Procurando ferramentas pra que nós consiga também Pra que nós consiga sair Porque o egresso, o sistema prisional Consiga sair desse ciclo de rua, cadeia Rua, cadeia, violência E nós acaba e nós diminua essa violência Pra que todos em conjunto Consiga ter uma vida melhor, né? As pessoas têm que entender que o objetivo do programa É diminuir a violência, meu Não é mostrar que é malandro, que é menos malandro Ou fofoca, ou porque morreu, ou porque apanhou Não é nada disso, mano É nós chegarmos em conclusões, certo? Que ajudem a diminuir a violência Porque as pessoas vendo meus relatos Elas vão entender Muitas vezes por que Que eu entrei no crime Aonde que eu entrei O que que acontece dentro de um presídio O que que provoca Aquele sentimento aqui fora pra muitos Porque as vezes a pessoa fala Puta, mas o cara sai, eu não entendo por que ele vota O cara sai no maior revolta Chega aqui fora, aqui Mais revolta, ainda junta revolta com revolta E acaba, você tá ligado, isso Dando um prejuízo não só pra ele Como para uma sociedade E eu acho que devemos ter essas informações Pra conseguir juntar várias informações Pra poder intervir Intervir nessa realidade Muitas vezes até intervir antes Se lá na criança nós conseguimos intervir Já que ela possa ter esse comportamento Ela possa ter essa revolta E nós já conseguimos que ela não tenha Pô, já era, já é um a menos que vai E a gente intervir também Você tá ligado, no governo, no estado Com as suas políticas públicas Que muitas vezes não são viradas Realmente para a classe que precisa A classe que precisa Políticas públicas de fato Não falar que faz Você tá ligado, e não faz Então, esse bate-papo aí demonstrou E esse é os objetivos, né Então vou mandando um salve pro Lucas Aí Lucas, tamo junto Também mandar pro Maicon, Rodrigo Maicon, Rodrigo e todos lá de Tapitiniga Maicon, abração, meu irmão Pra Rafaela da Bahia Rafaela Preta, minha amigona Beijão, hein Pra Janaína Rodrigues de Minas Que me deu a camisa do Coringão Uso ela, hein Coringão de lá de Minas, né Da organizada deles Janaína, tamo junto Né Pro Adriano, da Zona Leste Adriano, esses dias também é inscrito Meu parceirão veio aqui Trouxe mais algumas roupas Para serem doadas Muito agradecido Vai chegar na mão de quem precisa Você pode ter certeza disso Um abração pro Caco também Aí meu parceiro Que vira e mexe aí Faz umas perguntas E, né Relevantes aos assuntos Uma pergunta bem elaborada Chega no meu PV Faz uma bate-mói O papo da hora Meu parceirão também Mandar também pro professor Adnan Freitas Do Rio de Janeiro Professor Tamo junto, hein O Alexandre Oliveira Barro Branco Aqui da Tiradentes A professora Débora Do programa Passando a Letra A professora Débora Ela tem um programa aqui E eu gostaria de pedir pra vocês Assistam o programa da professora Passando a Letra É um programa que ela fala Sobre política Mas a gente tem que entender Que quando a gente tenta ser Apolítico A gente somos dominados Pelos políticos Você tá ligado Muitas vezes Sem saber o que ele falou Não temos ferramentas Para contestá-lo Então Temos Que assistir O que nós gostem O que nós não gostem Pra nós conseguir Montar Você tá ligado Um ponto de uma vista Do ponto, né Porque o ponto de vista É eles que tem, né Então vamos lá Programa Passando a Letra Com a professora Débora Professora Um abração Pro Vagner Correa O Vagner Correa Ele vem aqui Num depoimento Muito louco Ele fala pra mim Você tá ligado Que ele Pega meus vídeos Mostra pra molecada Pra rapaziada E esses vídeos Torna Você tá ligado O debate deles Puta cara Você faz Com que esse trabalho Aqui continue Muito obrigado Vagner Um abração Vira debate Que da hora Tem quem concorde Tem quem não concorde E isso Isso é bom É a reflexão É onde você chega Nas suas conclusões Certo Mandar também O Adriano Adriano que tá lá Nos Estados Unidos Lá também Que levou a minha Highlander Nosso parceiro também Tá sempre conosco aí Então vou mandar Um abraço Pra essa rapaziada Aí Tem muitas outras galeras Mas a gente vai pegando E vai mandando aos poucos E eu gostaria de falar Sobre o dia das mães Dentro do presídio O dia das mães Dentro do presídio É um dia Eu acho que é um dia Mais sagrado Até mais do que O dia das crianças Vocês tá ligado O dia das mães Dentro do presídio É um dia que Que faz com Você tá ligado Que é um misto De alegrias E tristezas Muitas alegrias Mas muitas tristezas Também Por aqueles que Que não pode ter a mãe Porque E vem Muito arrependimento Arrependimento De 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 não ter escutado a mãe Por conta de ser jovem Quantos jovens Que a gente vê Que eu também tenho filho Também que a gente fala O pai e a mãe falam E eles não dão nem conta A gente tem que entender Que a mãe não é pra sempre O pai não é pra sempre Uma hora Eles se vão Nós estamos numa fila Né E essas filas Deus toda hora vai tirando uma A gente não sabe Qual é a ordem E por que Como A gente não sabe nada disso A gente sabe que uma hora vai Inclusive Nós estamos nessa fila também Vai chegar uma hora Que Deus irá nos tirar Então Devemos aproveitar O máximo possível A nossa mamãe Principalmente Nosso pai Né Porque eles Eles não são perfeitos Também Nem sempre Trazem A solução Que nós acha Que são as melhores Porém É para o nosso bem Certo Vamos tirar os pontos Na curva Nem todas as mães Vamos tirar os pontos Na curva Mas a maioria A grande maioria Esmagadoras das mães Elas Querem o bem De seus filhos Sim Certo E as mães E as mães Do cárcere Elas são as mães Muito sofridas São mães Muito sofridas A mãe Ela não dá Um revólver Para o filho Ela dá uma chupeta Ela dá carinho Ela dá amor Muitas vezes A gente recorre Certo Ao crime Por nossa conta Certo Por nossa conta Ninguém recorre ao crime Porque a mãe Fala Vai roubar Ó filho Se eu queria Tu essa água Não Você tá ligado Até que A mãe Esteja envolvida No crime Ela não Ela não Ela não tem essa Ela tá envolvida Mas de repente Ela não quer Que o filho dela Esteja não Certo Minha irmã Ela tá dando um exemplo Certo Tá dando um exemplo Mas faz parte De todo um ciclo Que não vem só dali Porém não é Ó filho Vai Né E muitas vezes Se recorre Ao crime Porque Né meu Induzido Ou não Mas Você tá ligado Sem aquele Ó vai lá Então a mãe Ela dentro do presídio É a mãe do cárcere Ela é muito sofrida Ela é muito humilhada Por funcionários Por diretores Nem todos Sempre tem aqueles Que se salvam Mas a maioria Se vocês foram Olharem a porta De uma cadeia Vocês vêem A humilhação Que aqueles visitantes Passa lá E aquilo revolta Lá dentro do presídio Causa revolta Lá dentro Já dá vontade De aguentar o guarda Já dá vontade De tumultuar mesmo Já era Por conta dessa humilhação Que eles não merecem Ter principalmente A mãe Né Eu já vi várias situações Dentro da cadeia É Das mães Se unirem Em prol de um ou dois Filhos Que estavam Apanhando Né E estavam no castigo Movimentarem Todas as mães Todos os familiares Ali O negócio Ficava tumultuado Ficava bem tumultuado Mesmo E nós lá dentro Se amutinamos também Falamos Opa Nossa família Está lá fora Lá tumultuando Vai tumultuar aqui também E no fim da história As mães Elas saíram Vencedoras No debate Porque a corrigidoria Veio O juiz corrigidor Entendeu o caso Tirou os caras Do castigo Pararam de espancar Os presos Né E Isso foi uma vitória Mas Existem muitas dessas lutas Hoje no sistema carcerário Nós temos que entender Que é o seguinte O cara está preso Ele está sob a tutela do Estado Ele já está cumprindo pena Você entendeu Já está cumprindo pena A gente tem que entender Que a pena Ela é só privativa Da liberdade Você não pode tirar a moral Você não pode tirar Tem muitas situações A educação Tem muitas situações Que você não pode arrancar Dessas pessoas Porque ele vai precisar disso Para uma futura Ressocialização Quando sair Se você tirar tudo E você deixar uma pessoa Um monstro Como depois você vai Pôr um cara desse na rua Meu Sendo que você vai ser A próxima A própria vítima A sociedade vai ser a vítima Então Essas pessoas Elas tem que ser tratadas Segundo a visão Que o próprio Estado tem Para que uma hora Ela seja colocada Em liberdade Né E venha Produzir Juntamente com suas famílias A favor dessa sociedade Que nós temos Mas não é isso que acontece Por isso que eu sempre falo Nós devemos ficar de olho No que acontece Com essa massa carcerária Porque essa massa carcerária Ela é um vetor Dessa violência Que nós estamos vendo Se nós conseguimos Intervir nisso Com certeza O índice de violência Vai diminuir E é aí que eu falo Que nós devemos sempre Estar procurando saber O que acontece O que não acontece Porque uma coisa Liga a outra Certo? Eu não posso ficar isentão Quem está isentão Já está sendo A favor do opressor O isentão Já está sendo A favor do opressor E a gente tem que entender Você está ligado Que quando tem um opressor Ele oprime lá E eu oprime aqui também Porque se eu estou me eximindo Eu vou ser oprimido Uma hora ou outra Você está ligado Tanto por esse Ou posso ser oprimido Você está ligado Por esses que ele está produzindo Porque aqueles oprimidos Que ele está produzindo Aqueles vão querer Descarregar a neurose Em cima de alguém Vai descarregar em cima de quem? Em cima de mim Que estou isento Então Eu acho que nós Como sociedade Como pessoas Devemos Estar sempre Refletindo sobre esses assuntos A gente vai vir com novidades 1894-901 Vai vir com novidade Memorial Carandiru Anota isso aí É um museu É um museu, rapá Memorial do Carandiru O Memorial do Carandiru Ele não vai vir só falando Você está ligado Sobre mortes Sobre tragédias Dentro do cárcere Mas sobre a cultura Prisional Dentro da casa de detenção De São Paulo Sobre os presos Que ali passaram Enquanto a gente entende A história A gente consegue Intervir no futuro Essa vai ser uma novidade Que vocês Inscritos do canal Prisioneiro 84-901 Vão gostar E vão participar Comigo Com o Nenê Eu quero vocês juntos Comigo Certo Essa é uma novidade Então Prisioneiro 84-901 Manda um salve Para todos aí Dizendo que Estamos no progresso Vamos diminuir Esse índice de violência Violência Ela não se diminui Com repressão Repressão É o remédio Para dor de cabeça Nós temos que saber Por quê O que Que causa Para a gente poder Estancar Prisioneiro 84-901 Tamo junto Rapá Prisioneiro 84-901 Prisioneiro 84-901 Prisioneiro 84-901